Speedyball, Speedyball, Speedy, Speedyball. Dê-lhe um inglês bem-vindo. Eita, a flela lagou. Que? Tá bugando. Tá bugando. Para de bugar. Para de bugar. O que que tá acontecendo, velho? Eu buguei muito agora. Dropshot é nojento. Caralho, velho. Também não dá, mano. Alguém trollou bonito agora. O que tá acontecendo, velho? Eu não consigo fazer nada. Deita não, filho da puta! Vai tomar no cu! Rombado. Se fudei. Olha o cusão, velho. Toma. Pau no cu. Vai se fuder. Não tá aparecendo hitmark. Ele tá bugado agora. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Focante no próximo round. Dê-lhe um inglês bem-vindo. Toma no cu. Esse é o caminho que você quer. É meu. Sai, teammate. Sai da frente, teammate. Ficou fácil. Ficou fácil. Ficou fácil. Ficou fácil. Aprendi a jogar essa merda. Aprendi, aprendi, aprendi. Agora fudeu. Agora o bagulho vai ficar louco. Como é que não vale o alí? Não tô entendendo. Nossa. Quem passou? Seu puto. Ai, gente. Não dei mirada. Filho de lá, putana. É sumendo, tio. Hum, quickscope, quickscope, quickscope. Hum, nem fudendo. Deixa eu ver. Se esbarrago. Bicho matando só. Ficou fácil. Nossa, que beleza. Dê-lhe um bem-vindo inglês bem-vindo. Ficou 13, mano. Tô vacilado. Tô com uma arma automática aqui como secundária. Ah, tá. Bom, cara. Vai vir. Estou teclando. Reloadando. Estou teclando. Estou teclando. Caralho, M3 é boa, hein? Não deixe seu guarda. Porra. Ah, por que tem tanto recuo na essas armas? Dê-lhe um bem-vindo inglês bem-vindo. É razoado. Gostei. Os caras passaram lá pelo meio. Pegando o fogo! Compete a missão de ALG e o único que tem mais. Mexa-lo, foca no próximo round. Ah, meu Deus do céu. Come on! Come on! Get this done! You're the last one! Watch your ass! Vai daqui, porra, louca! Sai daqui, meu irmão! Porra! Ai, se eu sair do outro? Vixe, vixe, vixe! Treta, treta, treta! Vai, gente, vamos por aqui logo. Vamos achar no cara. Aquele! Ae, caralho! É assim que se vence, porra. Caralho! 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 Caralho!